Essa atividade absorve muito a mão de obra. Então, para gerar emprego e renda, eu acho importante isso aqui que foi decidido, essa emenda promulgada hoje, vai dar essas condições para o centro-oeste e para o nordeste brasileiro. É a garantia da continuidade de um serviço decisivo para a produção de alimentos e para o sustento das famílias e, consequentemente, da economia das cidades. Portanto, a agricultura familiar, a agricultura de um modo geral, tem se notabilizado, inclusive, como grande suporte para a geração de renda e postos de trabalho em todo o interior do Brasil.